Possivelmente essa será a minha última partida com a minha Emerald. Bora, clã. Vamos fazer um rushzinho? B. 2 CT. Peguei caixão. Bora, bora. O que? Pegou a 12, pegou a 12. Cara, toma ela bem já, né? Os dois estão B, os dois estão B. Recorre, recorre, maná. Dois, dois, dois. Xuxa. Xuxa. Toma. Xuxa banana. Mano, eu vou rushar banana, só vem atrás comigo, vamos. Mano, eu vou rushar banana, só vem atrás comigo, vamos. Quem tiver smoke, apaga a molotov. Vai até fake. Tocar é. Elemento. Vamos ao vai, vamos. Tocar é CHEH. Eu vou la정uda. Três banana O que é isso? O cara quer me passar, velho Tem como mais não, pô Tá com dez pontos na frente Com uma kill a mais, é complicado Nossa Tem dois banana e um caverna Olha o Pedro jogando, velho Não tem como O Pedro viu todo mundo E meteu o pé, velho Ai, DHS, velho O DHS do cara de AWP aí O MF GG Passei ele, pô Eu passei Eu passei Nossa, o Pedrão era prata, velho Nossa, N-A-M-M da Valve, ok? N-A-M-M da Valve, tá? Olha o equilíbrio Olha o equilíbrio, velho Ficou ótimo Acredito Os O que é isso?